Que era o meu fim Senhor, que Deus se esqueceu de mim E eu não resisti Eu não tinha forças pra seguir por essa estrada Senhor, essa vida não era pra mim E meu mistério Que é chegado ao fim E o sonho acabou E o sonho acabou E eu regracei pouco e pouco Eu faço assim Vou tão ouvir uma voz Dizendo assim Filho, não tem mais mais toque Somos o mundo Que eu esqueci Senhor, preciso de uma história Pra te abençoar Seca o oceano Pra você passar A tal vez que sou Deus Da sua vida O mundo da volta Que viveu chorando Mantevei o sorriso O mundo da volta Que viveu no chão Gostar de aplaudir O mundo da volta Os meus inimigos Não vão entender Vão te procurar Não vão acreditar O que Deus fez na sua vida O mundo da volta Que viveu chorando Onde vai te ver Os meus inimigos O mundo da volta Que viveu no chão Bastante aplaudido O mundo da volta O mundo da volta Os meus inimigos Não vão entender Vou te procurar Vou te procurar Não vão acreditar O que Deus fez na sua vida O que Deus fez na sua vida O que Deus fez na sua vida Se o diabo quer fazer com a minha e com a tua, meu irmão Acabar os teus sonhos, tu deixarão, meu irmão Só o senhor, gente Só o senhor, gente Paralelo Fizão Dessa vida não era pra mim Que meu imbo seria Tinha chegado o meu fim E o sonho acabou E a vida me ensinou que não é fácil assim Eu vou te ouvindo a voz dizendo assim Filho, não tem mais tempo, estou aqui Sou o teu sepulho, nunca te esqueci Se for preciso de uma história pra te abençoar Se é que você é ego pra você passar Já pra dar o seu Deus da sua vida O mundo da volta que te viu chorando vai te ver sombrio O mundo da volta que te viu no chão vai te aplaudindo O mundo da volta os teus inimigos não vão entender O mundo da volta que te abençoar O mundo da volta que te viu no chão vai te ver sombrio O mundo da volta que te viu no chão vai te aplaudindo O mundo da volta que te abençoar Vou te procurar Não vou acreditar O que Deus fez na sua vida O mundo não vai